O IML de Belo Horizonte trabalha para identificar os corpos dos 26 suspeitos que morreram no fim de semana num confronto com a polícia em Varginha, no sul de Minas Gerais. Pois é, a quadrilha se preparava para atacar um centro de distribuição de valores que armazenava 65 milhões de reais. As equipes do IML de Belo Horizonte foram reforçadas, mas a identificação dos corpos ainda não tem previsão para terminar. Hoje, algumas famílias procuraram informações no local. Os legistas trabalham com quatro técnicas. A papiloscopia, que é a impressão digital, o exame odontológico, a odontologia forense através das arcadas dentárias, o DNA, através da coleta, que é feita por suave ou pelo sangue, e os dados de antropologia forense. Cada pessoa tem suas peculiaridades, seus sinais particulares. Os envolvidos faziam parte de uma quadrilha especializada em roubos a bancos e tinham entre 24 e 45 anos. Pelo menos oito eram de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ação conjunta do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal aconteceu no final da madrugada de domingo. Os confrontos ocorreram em duas chácaras em Varginha, que haviam sido alugadas pelos suspeitos. Na primeira, eles atacaram equipes da PRF e da PM e 18 criminosos morreram no local. Os integrantes da outra parte do grupo também foram mortos após intensa troca de tiros. No momento da aproximação, eles tinham pessoas ali numa situação de sentinela, de guarda do local, que ao identificar a presença policial, já iniciaram disparos de arma de fogo. Diante disso, as equipes, para defender a sua vida, a sua integridade física, tiveram que revidar os disparos. Os criminosos foram socorridos e levados para uma unidade de pronto atendimento e um hospital da cidade, mas não resistiram aos ferimentos. Este vídeo, divulgado pela polícia, mostra o armamento de guerra que eles usavam. Eles tinham uniformes, eles tinham vestimentas próprias, colete balístico, joelheiras, coturnos, até mesmo algumas roupas camufladas. Armamento, os senhores podem observar, de todos os calibres, fuzis, escopeta calibre 12. Ao todo, foram apreendidas 26 armas, 5 mil munições, 116 carregadores, capacetes à prova de balas e explosivos, além de galões com mais de 600 litros de gasolina e diesel. Pelo menos 12 veículos roubados que estavam com o grupo foram recuperados. A força-tarefa foi montada depois que a PRF percebeu uma movimentação atípica de veículos em Varginha. As informações foram repassadas para o Batalhão de Operações Especiais da PM aqui de Minas Gerais. A quadrilha já vinha sendo investigada e se preparava para atacar um centro de distribuição de valores que armazenava 65 milhões de reais. Uma grande ação criminosa que poderia ter danos incalculáveis à cidade e às pessoas, ela foi respondida com uma ação integrada, precisa, onde nenhum policial e nenhum civil inocente foi ferido. Segundo os investigadores, tudo indica que essa quadrilha era a mesma que levou terror e matou inocentes em uma ação na cidade de Arassatuba, no interior de São Paulo, no final de agosto. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pediu uma apuração sobre as mortes. Em Minas Gerais, a situação é diferente de outros estados. Nós estamos preparados, estruturados e integrados para fazer o combate a qualquer tipo de criminalidade.